São 7 horas e 13 minutos agora, o assunto no BG Manhã é exatamente o simpósio de transplante de órgãos em Sergipe. Quem está aqui conosco para conversar dos temas da área em evidência, eu conversei com ele rapidamente, já entendi muita coisa. É o presidente da Associação dos Renais Crônicos de Sergipe, o senhor Lúcio Costa já está aqui conosco, já começamos a conversar, me disse muita coisa. Que via cruzes também é essa, Lúcio? Seja muito bem-vindo, bom dia, como é que você vai? Graças a Deus eu vou bem, de verdade é uma via cruzes, eu costumo dizer que a vida é uma grande teimosia e o paciente renal, na verdade, ele tem que teimar 3, 4 vezes mais do que uma pessoa comum, porque tudo conspira para a morte do paciente renal. Eu me debrucei ontem, num documento que você enviou para o nosso diretor, Pedro Carregouça, eu passei a tarde inteira ontem, eu vou te confessar, muito triste. Eu não sei se eu estou mais triste que indignado, eu não sei se eu estou mais indignado que revoltado, mas que tratamento é esse com seres humanos, com pagadores de impostos, com cidadãos e cidadãs que precisam do que é justo, você só está exigindo o que é justo, não está pedindo nada, não é caridade nenhuma, não é benevolência nenhuma, não, só exigindo o que é direito. Traça esse quadro para nós, como é que está isso hoje? A sua indignação é justa, porque quando você vê um problema que não tem solução, você até se conforma, mas quando você vai estudar a fundo o problema e você acha, você descobre que tem solução e que as coisas não acontecem porque falta vontade política, aí gera essa indignação que você está tendo aí, essa indignação santa, justa, porque é inadmissível que as pessoas estejam morrendo, porque falta assistência, falta assistência, por exemplo, para as crianças, uma criança que nascer hoje no estado de Sergipe com doença renal, ela está condenada a morte, porque não tem tratamento para essas crianças, nós começamos a discutir isso com o Ministério Público há cerca de dois, três meses e foi estartado um processo para que o estado se capacite para atender as crianças com doença renal crônica, nós não temos nem estatística, porque muitas morrem sem o diagnóstico. Agora me diz o seguinte, Lúcio, até de maneira didática, eu sempre falo isso, é importante para o nosso telespectador entender como é a rotina desse paciente. Eu te contei que eu estudei também um mestrado ontem falando exatamente sobre os estágios do estresse, da exaustão e até ao desânimo. Como é que essa pessoa se sente? Como é a vida dessa pessoa? A pessoa se isola, a pessoa não tem prazer em viver, a pessoa se restringe em atividade física, social, uma coisa impressionante. Conta para nós. Se eu fosse resumir tudo o que você está colocando aí, eu diria o seguinte, o paciente renal que faz a hemodiálise, que faz diálise peritonial, ele chega para fazer a hemodiálise quase morto para sair morto. É dia sim, dia não. Não, ele tem que descansar no outro dia, porque no outro dia alternado ele deverá voltar à máquina. Tudo que você está colocando aí é uma verdade. A maioria dos pacientes começam com o tratamento dialítico já no último estágio da doença, no estágio terminal, quando já não tem mais jeito. Ele tem que fazer a hemodiálise, porque senão ele morre. O rim já parou ou está funcionando abaixo da capacidade. Então, o que é que acontece? Esse paciente é acometido por uma série de problemas graves, inclusive o comprometimento psicológico. Não é raro os pacientes quererem se suicidar, quererem desistir do tratamento, porque o tratamento é duro. E o que é que acontece com ele? Ele fica à margem de todo o processo social. Ele não tem vida social, porque ele está muito cansado. Uns desenvolvem o hiperparatireoidismo secundário, que é o aumento do PTH, que provoca deformações, uns ficam com o aspecto de chimpanzé, porque essa parte daqui desce. Esses pacientes precisam de tratamento medicamentoso. Quando não funciona, eles precisam passar por uma cirurgia chamada paratireoidectomia, que já foi judicializada pela Defensoria Pública. E nós temos mais de 70 pacientes aguardando numa fila para fazer a cirurgia. provocamos o Ministério Público, que voltou a acionar a Prefeitura, para poder esses pacientes fazerem a cirurgia, porque, de fato, eles ficam isolados. Eles jamais virão aqui dar uma entrevista, porque o aspecto deles é um aspecto assombroso, vergonhoso. E a gente tem que recuperar essa cidadania dessas pessoas. E dentro de todo esse quadro caótico, o paciente hoje, o que ele encontra? O que ele pode fazer? O paciente fica numa postura de muita passividade, porque ele não tem forças para brigar. A maioria dos pacientes renais são pacientes desmotivados pela própria doença. Então, precisa que nós da sociedade, ou que nós que passamos por aquele processo, conseguimos sair dali, a gente volte para brigar por eles. Eu costumo dizer que eu tenho um incrível exército de Brancaleone, que são os meus companheiros da Arcrese, os outros diretores, que passaram pelo mesmo processo, transplantaram e hoje brigam na Arcrese pela recuperação da saúde dos demais. A gente briga pela volta dos transplantes. É inadmissível que você faça a campanha de setembro verde pela doação de órgãos, mas o Estado, por sua vez, e quando eu falo Estado e falo Estado e município, não faça a obrigação deles, que é promover o transplante. Porque fica parecendo que a culpa de não ter transplante no Estado é porque não tem doadores. Isso não é verdade. E aqui não são realizados os transplantes. Aqui só é realizado o transplante de córnea. Só de córnea. Rim, fígado, pâncreas, tudo isso o paciente tem que sair daqui para outro Estado, pelo TFD, recebendo uma ajuda de custo de R$ 24,75. Quem é que pode sair do Estado de Sergipe com um valor como esse? E eu, ontem, eu acompanhava o seu relatório atualizado. E eu comentei com você que mais me parece uma corrida contra a morte. É uma coisa muito séria. Sim. E existe a possibilidade de mudança, nós vamos falar, no final, vamos prestar esse serviço relacionado a esse Congresso, né, autoridade máxima no assunto vai estar conosco, enfim. Mas antes disso, você acha que é possível uma solução a médio, curto prazo? A médio prazo e a longo prazo, existe um projeto, na verdade, um sonho meu, que eu tenho levado para o Conselho Estadual de Saúde, tenho levado para a sociedade, que nós pudemos transformar o Estado de Sergipe numa referência nacional, no enfrentamento da doença renal crônica, porque é um Estado pequeno. Então, utilizando os equipamentos da própria Secretaria da Saúde, como, por exemplo, a FUNESA, a gente pode estabelecer uma capacitação para todo o Estado na parte de prevenção da doença renal, que é com os médicos e enfermeiros da atenção básica, rastrear os pacientes diabéticos e hipertensos, que são as duas causas mais prevalentes da doença renal, acompanhar esse paciente para que ele não venha para a terapia renal substitutiva. E se ele precisar ir para a terapia renal substitutiva, que ele possa ir direto para o transplante. Isso é possível de fazer, isso não é uma coisa do outro mundo, não. Em médio e longo prazo, a gente consegue fazer isso com a estrutura que nós temos, com um custo muito baixo. Se investe pouco em prevenção e se investe o triplo, o quádruplo na questão da recuperação da saúde, que não funciona. E o que nós falamos exatamente sobre a prevenção, então é importante. Você sabe que o nosso tempo aqui, ele é todo cronometrado, o Estado está me informando agora que realizam assistência a domicílio e também tem dado toda a assistência necessária para esses pacientes. E entrega medicamentos a domicílio. Que entrega medicamentos a domicílio de três meses para cá. E a gente reconhece isso. Já é uma conquista, Lúcio. Já é uma conquista. Porque a gente brigou antes para ter acesso ao medicamento. Entendeu? Isso é verdade, de três meses para cá, tem entregue o medicamento em casa. Mas o problema do paciente renal não se resume só ao medicamento. Se resume a terapia renal substitutiva como um todo. Que acontece em três modalidades. Diálido peritonial, que é aquela diálido que o paciente faz em casa. A hemodiálida, que é feita nas clínicas particulares conveniadas com a Prefeitura. E o transplante, que é a obrigação do município e do Estado. Basta dizer para você, Sérgio, que existe uma sentença transitada em julgado desde 2015. Que obriga Estado e município a fazerem transplante aqui. E se o Estado quer mesmo fazer o transplante aqui, deixe de estar entrando com chicana jurídica. Deixe de estar recorrendo continuamente. Porque quando ele recorre, morre uma centena de pacientes na máquina, sem assistência. Então, se ele quer de fato fazer o tratamento do paciente renal, ele contemple com o transplante. Pela gravidade do tema, eu passaria duas horas conversando aqui com o nosso empresário Lúcio. Mas vamos falar rapidamente, para a gente fechar, do congresso que é tão importante, Lúcio. O simpósio nós estamos trazendo para o Estado de Sergipe, o idealizador do projeto Transplante Sem Fronteiras. É o doutor Marcelo Perosa. Doutor Marcelo Perosa é referência internacional em transplante de rim, fígado e pâncreas. Você imagine que nós somos renal e estamos brigando por esses três órgãos. Por quê? Porque o que a gente puder fazer para melhorar a saúde, a gente vai estar fazendo. O doutor Marcelo Perosa tem esse trabalho, o Transplante Sem Fronteiras. É um projeto formatado para os Estados que não têm transplante na sua grade de serviços oferecido à população. Eles vêm para o Estado, treinam toda a equipe médica, realizam 40 transplantes por ano, implantam o prontuário eletrônico, que de qualquer lugar do mundo o médico acessa o meu prontuário. E aí faz os... treina, transfere tecnologia para o Estado e você monta aqui o serviço de transplante aqui. O congresso acontece? Dia 27. 27 agora. No auditório da Faculdade Estácio de Sá. Na Estácio. A partir das 14 horas, com o doutor Marcelo Perosa, com a professora Viviane Fernandes do Projeto do Arce, vai trazer uma palestra sobre a qualidade de vida do renal crônico, vai haver uma palestra do enfermeiro especialista Benito Fernandes, que é o coordenador da Central de Transplante, ele vai falar sobre a situação dos transplantes no Brasil e em Sergipe, vai haver uma palestra minha chamada Circo de Horrores, que eu vou tentar mostrar o que é essa realidade que ninguém mostra, mas que a gente conhece profundamente, e a palestra do doutor Marcelo sobre o transplante sem fronteiras. Estarei lá. Lúcio, um forte abraço para você. Circo de Horrores, que a gente acabe com essa triste cima. Sim, sim. Um abraço para você, um ótimo dia e muito obrigado.